Hoje, quero falar acerca de abutres e leões. Hoje, às vezes nós tomamos por garantia certas situações, nós tomamos por garantia nosso casamento, por exemplo, nós tomamos por garantia que os nossos filhos vão andar bem. Nós tomamos por garantia a nossa vida espiritual. Mas deixe-me dizer que várias vezes na Bíblia nós temos aquela exortação de ser sóbrios, para não ser enganado. E se for assim, o que significa? Que nós temos um inimigo que querem continuamente distrair-nos ou desviar-nos pelo caminho e roubar aquilo que é o mais precioso? Quantos de vocês que têm filhos neste momento querem ver os seus filhos no mundo a não amar Deus? Não querem interesse com Deus? Quantos de vocês, pais, querem isso para os nossos filhos? Quantos de vocês que são casados querem ver o seu casamento estragado, em ruínos? Ninguém quer. São coisas preciosas para nós. Quantos de vocês que amam Jesus querem chegar a um dia que é muito indiferente? Não têm interesse nem ler a Bíblia, nem no orado. Algo tão importante, tão precioso para nós. Mas sabe, eu tenho ouvido suficientemente para dizer que muitas vezes é assim. Que as pessoas começam bem, têm uma grande paixão para Deus e depois algum tempo nem têm interesse. Outros que têm os filhos e são, não é? Ele é para a igreja e tudo isso, mas depois não, não é? Eles desviam. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, 8, diz o seguinte. Ele não fica quieto, ele não fica indiferente, ele anda à procura de qualquer vítima, de qualquer pessoa, não fazia 70 pessoas, eu quero todos, eu quero os vossos filhos, eu quero os vossos casamentos, eu quero estragar tudo que é bom, eu quero estragar tudo que é de Deus, tudo que Deus promove, ele quer destruir. Aquilo que Deus abençoa, ele quer amaldiçoar, ele quer estragar completamente. Por isso, aquele peso está sobre nós, a responsabilidade está sobre nós para vigiar, para ser sobres, para ficar acordadas, para ficar atento à obra do inimigo. Então, em 2 Coríntios 2, 11, diz que nós já sabemos como ele opera, não, 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 ele diz, não seja enganado dos seus árvores, não, não seja enganado, porque o inimigo pode chegar à tua tenda. Não pensa, porque és crente, e és crente de muitos anos, que é, não é, que o inimigo não consegue chegar a ti. Não pensa, que tu tens uma proteção, não é, inacessível para o inimigo. Se for assim, não há esses, não é, esses avisos. Se nós temos uma proteção que o inimigo não pode penetrar, então por que está aqui esse versículo? Por que nós temos que vigiar? Por que nós temos que fazer alguma coisa para não haver estragos, para não haver danos? E hoje eu quero falar sobre isso. Agora, vamos para a 2 Samuel. Uma história que não é, com frequência não é lida. Uma história que aconteceu depois da morte de Saúl, o rei, e o seu filho, o Jonathan. E naquela tempo que Davi, nosso rei, houve uma seca. Três anos. Sofreram todos e, depois de três anos, eu não sei porque levou três anos para ele buscar o Senhor sobre isso. Às vezes nós esperamos até que estamos mesmo entre a espada e a espada e temos que fazer algo que nós buscamos o Senhor. Mas talvez foi assim, não é? Eu sei que era terrível. Três anos. E a Bíblia diz que, enfim, Davi foi perguntar ao Senhor, o que passa? E o Senhor diz, os guibinitas, que lembra-se que Josué entrou no acordo com eles, não é? E fez um voto, fez uma aliança com esse povo, que eles podem viver em paz na terra de Israel. Claro que foi feito por engano e tudo isso, mas mesmo assim, a aliança foi feita e Deus honrou essa aliança. Então, Israel tinha de proteger, tinha de guardar esse povo de Guibin, mas Saúl perseguiu esse povo. Arrancou das suas terras, matou uma série deles, não é? E esse sangue, essa quebra da aliança, ficou como um argumento contra Israel e o inimigo trouxe aquela seca durante três anos, porque houve esse argumento. E quando Davi foi ter com Deus, Deus disse, tens que resolver esse problema. Claro, não foi Davi que fez, mas foi em si Israel que fez, através do rei malvado, o Saúl. Então, estou somente a contar a história aqui em 21. E depois vamos ler uma passagem. Então, ele juntou essas pessoas, e ele disse, eu sei que houve maldade, eu sei que o rei Saúl fez mal, quebrou a aliança, o que é que vocês querem que eu faça? Para ter a vossa benção, novamente. Então, eles disseram, dá-nos sete filhos do Saúl, que nós vamos enforcar na praça pública. e esse vai ser o pagamento para aquela maldade que ele fez a nós. Então, ele escolheu dois filhos de uma concubina dele, Rizpa, e mais cinco filhos de outra filha dele. entregaram aquele povo e eles enforcaram. Deixaram os corpos a ser expostos durante dias. Ok, vamos ler versículo 10. Estamos em 2 Samuel 21, 10. Então, Rizpa, filha de Ayá, tomou um pano de silício e estendeu-o sobre uma penha desde o princípio de cega até a água do céu caiu sobre eles e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia nem os animais do campo de noite. essa mulher a mãe de dois mãe desses filhos que foram mortos ela pegou num pano e quando chegou os leões e os outros animais durante o dia sai, 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 sai e da noite os abutres ou os abutres durante o dia e os leões da noite sai, 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 sai não foi um dia foi durante o tempo da ceifa até chegar as chuvas dia e noite aquela mulher aquela mãe não largou pois aquilo foi contado a David sabe que essa mulher essa mulher não está a deixar os animais a pegar nos cadáveres dos seus filhos não é? ela está lá dia e noite vigiando sobre os seus filhos quando David ouviu ele pegou nos ossos ele pegou nos cadáveres ele pegou nos ossos da Saul e de Jonatás e essas sete que foram enforcadas e deram o frenal com dignidade ao Noron e Deus aliviou aquela maldição e a benção caiu novamente sobre a terra temos um inimigo segundo João 10.10 que querem roubar matar e destruir agora ele não pensa que ele tem um dia que ele não vai fazer isso não não pensa que ele vai entrar em tréguas ou que ele vai calmar ou que ele vai afastar ele não afasta desse trabalho porque é a natureza dele roubar matar e destruir Jesus andou fazendo o bem fazendo todos os obras do inimigo curando todos os oprimidos do diabo Jesus veio para fazer o contrário mas nós temos que vigiar porque esse inimigo se nós não vigiamos sobre as coisas importadas o inimigo vai aproveitar e vai entrar novamente os grandes desastres que tem acontecido se nós pensamos na segunda guerra mundial e os nazis em Alemanha sabe que os nazis eram uma pequena porcentagem da população era aquela maioria que fez nada maioria dos bons alemães que não fizeram nada que que permitiu que o inimigo controlasse um país tremendo e matar tantos milhões de pessoas o problema não é a força do inimigo é na ausência de vigilância da maioria da ação da maioria não é só para sentar e dizer ah que pena não é entrar em ação e como essa mulher eu não permito não pode ter meu filho não pode destruir não pode levar não pode comer meu filho e fica ali vigiando de dia e de noite e essa é a palavra que Deus me deu que nós temos que afastar aquelas ablutas e os leões nós temos que afastar aquilo que tenta atacar aquilo que é mais importante para nós eu vou mostrar alguns vou pôr isso numa linguagem ou a aplicação mais prática para nós quais são essas abutas e leões primeiro é que eu chamo ocasião ocasião romano 7 11 diz porque o pecado romano 7 11 diz porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou uma situação uma ocasião um ambiente um lugar deslize e depois é tarde demais só que até pecados procuram uma ocasião um momento da fraqueza um momento em que não está assim vigiando para apanhar nos de surpresa e que agora nós dizemos aquilo que nunca pensamos dizer nós fazemos algo que nem queremos fazer mas de repente caímos no laço nós temos que vigiar sobre as ocasiões não coloque-nos num lugar não coloque-te não foge do lugar da tentação foge daquilo onde tu sabes que ali vai ser complicado então foge não 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 vai para aquele lugar eu conheço pessoas que parece que eles são cristãos mas querem ver qual perto que eles podem chegar ao pecado sem pecar conheço pessoas assim parece pelo seu estilo parece pelos seus amigos tudo eles querem chegar aí eu não vou pecar mas eu vou eles estão a dar a cozinhar eles estão a dar oportunidade basta somente um pequeno emporal bomba ai não sabia não era minha atenção não era não eu não queria dizer isso oh não e de repente é tarde demais essas abutras são regiões que nós temos que evitar nós temos que afastar a isso e cada um de nós não sabemos o lugar da nossa fraqueza não sabemos não sabemos bem não é qual tecla que o inimigo não é ele nós conhecemos e o inimigo também sabe por isso nós não devemos dar ocasião segundo são os amigos sabe que os amigos são a maior influência na nossa vida é a maior influência com quem que nós comunhamos com quem que nós andamos vai ter mais influência sobre nós do que uma ou duas horas aqui domingos da manhã é verdade escolhe bem os amigos oh mas eu vou eu vou ganhar o meu amigo para Jesus nós não podemos influenciar alguém sem ser influenciado por eles é verdade pais vocês estão a vigiar sobre os amigos dos teus filhos vigia não permita que os teus filhos têm amigos que não são de Deus não permita eles vão ser influenciados pois eles vêm com discussões ou certas coisas que são básicas que tu tens falado com eles desde criança e agora eles estão a pôr em questão tudo por quê? porque andam com os amigos e arados e estão a ser influenciados cuidado seja com rispa pegue esta bandeira e não deixe não a minha família não sai daqui não anda com essa gente não vai para aqueles sítios tu ames os teus filhos tu queres ver os teus filhos bem vigia 1 Coríntios 15 33 não vos enganeis outra vez as más conversações corrompem os bons costumes outro dia alguém fez essa pergunta disse então pastor o que que tu pensas de Trump eu disse oh eu amo muito desse homem eu sabia eu disse e depois a sua esposa disse ele ama todos eu disse nós temos que amar e nós temos que orar para as pessoas em lugares de iminência não é? ele disse provavelmente a tua fonte de informação tem sido de mídia não é? então tu estás assim contaminada pelo que tem no ouvido porque não gasto o teu tempo orando para ele ora para ele não é? ora em favor que Deus vai abençoar ele no céu e dar sabedoria como governar um país se nós entrarmos as nossas amizades é só da política da crítica disso de falar mal daquela e tudo isso nós vamos ficar contaminados vai roubar a nossa fé vai tirar aquela coisa que é tão importante o nosso amor e nós vamos ser pessoas muito influenciadas pelo mal virada não é? e até vamos chegar a um ponto em que nem gostamos da pessoa que nós tomamos não é? guarda o teu coração porque dali são as saídas da vida guarda bem não é? as amizades que tem as conversas que tem com pessoas guarda bem não deixe entrar não é? não deixe ser influenciado nós temos que manter a nossa atitude certa perante o Senhor e amar as pessoas e orar em seu favor não julga não critica não anda assim com tanta altivez terceira butra é cansaço Deus Jesus vigiou de dia e de noite ela não deixou cansaço porque cansaço abre a mão da nossa responsabilidade cansaço é quando nós delegamos aos outros aquilo que Deus deu a nós para fazer tu não podes delegar a ninguém a tua paternidade não não pode delegar a escola não pode delegar a qualquer outra pessoa a tua responsabilidade é criar os teus filhos amar o teu marido a tua esposa tu não podes delegar tu não podes entregar essa para mais alguém tu não podes delegar ao pastor a tua vida espiritual é a tua responsabilidade tu não podes delegar isso tu não podes somente rapaz estou cansado mas alguém vai orar para mim mas alguém vai me dar uma palavra não delega aquilo que Deus te deu tu tens que vigiar aquela cansaço deixa andar eu sei as vezes nós temos aquela estou cansado de ser pai estou cansado destas bichas estou cansado destas não é estou cansado não é às vezes nós eu só quero tempo para mim estou cansado de estar casado alguns que estão a rir mas talvez não é casado mas cansaço é um inimigo que querem roubar o melhor não podemos ficar cansados de estar juntos não podemos ficar cansados de semear não podemos ficar cansados de congregar não podemos ficar cansados de fazer o bem não podemos ficar cansados daquilo que é a benção de Deus para nossa vida senão o inimigo vai roubar quando nós ficamos cansados e des andar quando nós ficamos cansados e vir as costas o inimigo vem entra com aquela corrente das águas aproveitar para você cansados não pode tem que vigiar eu lembro quando eu era muito rebelde longe do senhor chegava a casa às três da manhã tinha de passar pelo quarto dos meus pais eu vi os meus pais dos joelhos orando para mim da madrugada eu estava ali orando batalhando era como rispa não 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 larga não pode ter meu filho sai dele não pode vigiou ah mas ele é uma boa pessoa boa pessoa se vai para o inferno há muitas boas pessoas no inferno não justifica não desculpa não não larga com esse engano vigia sem estar bem com o senhor não está bem vai para o inferno porque as vezes nós tentamos acalmar a nós mesmo pensando que pronto pelo menos ele vai estar com Deus no seu porque eu lembro quando ele era pequeno ele fez uma oração não não seja enganado não seja enganado os abutus leões querem estragar querem roubar então não fecha os olhos vigia porque é precioso teu filho é precioso a tua esposa teu marido são preciosos são dádivas do senhor são dadas a ti não deixa o inimigo entrar amém tua vida com Deus é precioso não não deixe a cansaço adiar mais um dia mais um dia mais outro mês mais outro não olhe para trás pensando que pronto quando era mais novo estava cheia de Deus e agora para mim eu leio a bíblia assim é de glória a glória não é de glória para menos glória é para mais eu quero terminar bem mas em sucesso com mais do que eu tinha no princípio não eu não quero qualquer espírito maligno me engana e me rouba daquilo que é tão precioso outra coisa que que serve de ladrão é tudo que nós amamos acima de Deus que nós chamamos o mundo amamos essa vida amamos prazer amamos muita coisa e colocamos muito mais atenção talvez desporto seja qual for mas nós colocamos isso acima de Deus talvez a nossa carreira a nossa emprego que nós colocamos isso acima de Deus é chamado idolatria mas é tão sútil porque parece bem mas o bom é o inimigo do melhor e as coisas boas deste mundo engana muita gente e distrai e desvia muita gente para um caminho alheio assim quase paralelo mas mais que nós andamos mais separados daquilo que nós éramos desde o princípio por isso nós temos que escolher para andar com Cristo para andar com Ele nós temos que saber como largar as outras coisas e fazer prioridades não ponha prioridade aqui o trabalho com prioridade não ponha o teu tempo de descanso com prioridade nem ponha a família com prioridade coloca Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas e o último é a televisão e o internet sabe que pelas estatísticas que a maioria das pessoas passam um terço do seu dia acordado em frente da televisão muitos têm televisão acesa sempre entra sempre a primeira coisa a fazer ligar a televisão é como companhia seja no tempo de comer e tudo está sempre ligado sempre ligado sabe que aquilo que é dito sempre tem acesso a nós porque nós temos entradas na nossa alma uns são os nossos olhos e outros são os nossos ouvidos e que entra na nossa cabeça que forma fortalezas e mentalidades e tudo tem que passar pelos nossos olhos e nossos ouvidos são as janelas da nossa alma por isso nós temos que guardar aquilo que nós vemos nós temos que ter um certo juízo para não deixar o inimigo criar uma mentalidade uma forma certos pensamentos que tornam-se as nossas convicções a nossa maneira de ser porque as palavras são assim não ficam assim só guardadas no computador ali no arquivo muito atrás não forma aquela primeira página aquela coisa que logo que é assim logo que nós acordamos é isso que nós pensamos não é? aquele profil não é? é perfil não é? nossa aquela imagem se nós ouvimos coisas negativas tantas ruínas tantos problemas discussões famílias não é? casais a brigar e tudo isso logo que nós acordamos a nossa perspectiva logo é é negativo e basta alguém dizer alguma coisa respondemos com uma certa não é? ah uma brigura negativismo e logo começamos uma briga deste princípio deste princípio abrir os nossos olhos não é? porque nós temos recebido essa informação essa programação de dia e de noite nós temos que ser sábios nisso não é? e vigiar sobre aquilo que entra se nós queremos aproveitar aquilo que é boa e agradável e perfeita a vontade de Deus a nossa mente tem que ser limpa agora o que é que é esse pano? era um pano a Bíblia diz o pano de silício o que é que é isso? esse pano de silício foi usado nas cerimónias da consagração então essa representa basicamente três coisas primeira é a consagração nós temos que consagrar as coisas mais importantes a nossa vida com Deus os nossos filhos nosso casamento nossos desejos nossos alvos nossos propósitos temos que consagrar a nossa vida completa a Deus é uma arma a nossa consagração vai afastar o inimigo porque essa consagração vai dizer várias vezes não, eu não vou fazer isso não, não quero isso a nossa consagração consagre os seus filhos até um ponto que não permite que o inimigo toque as suas vidas não é somente no tempo de doença mas eu estou a falar no tempo de escolher os amigos ou fazer uma saída ou com quem que eles vão passear né quarta-feira estava pregado na igreja e eu recebi uma mulher dizendo que é uma moça de dez anos que era falar comigo depois eu conto ok pronto esperei as pessoas estavam assim não é a despedir-me e tudo mas pronto depois eu ela esteve lá pela primeira vez dez anos ela queria falar comigo ela estava só com uma tristeza profunda eu disse então o que passa ela disse a minha mãe é médica ela trabalha dia e noite eu disse mas eu sinto tão envergonhado eu sinto tão mal mas filha conta eu tenho andado com um rapaz tenho dormido com um rapaz eu tenho andado na babida eu tenho medo da minha mãe ela não sabe dez anos de Lara a mãe estava tão ocupada não tinha tempo para estar com a filha e só quando ela estava com a filha era raiada tem que fazer isso porque não fizer isso e o inimigo tinha entrado daquela moça estorgou a inocência dela a madrinha porque é a primeira vez na igreja a madrinha trouxe ela a igreja eu orei levei ela a Jesus mas depois eu disse madrinha faz favor traz ela aqui sempre ela tem que ter novos amigos ela tem que ser protegida e não diz o que era e não diz o que aconteceu diz que ela precisa de um novo grupo de amigos a mãe não está a vigiar alguém tem que vigiar alguém tem que proteger essa moça não espera até que é tarde demais não espera até que porque as vezes nós pensamos que 10 anos 10 anos é inocência ainda não hoje em dia não é temos que vigiar temos que guardar aquilo que é mais precioso temos que consagrar nossos filhos nosso casamento nossa vida ao Senhor temos que número 2 ser diligente em vigiar aquela aquela mulher rispa ela não largou ela passou não uma noite não duas noites mas noite após noite em claro vigiando sobre seus filhos pois o terceiro é perseverança não desiste não diz ah pai quando eles eram pequenos eu fiz o meu melhor agora é com eles não até morrer não para de vigiar não larga não diz ah eles são maiores agora eles têm que escolher não faz isso não passa responsabilidade para mais alguém continua a vigiar continua a ter esperança continua a semear continua tem que ser com perseverança porque se nós fazemos nós vamos ganhar e graças a Deus aquela mulher teve a justiça finalmente teve o descanso na sua alma e seus seus filhos foram tornados com dignidade claro que é uma situação assim talvez não é como o nosso mas o princípio é mesmo a lição é a mesma o inimigo faz muita coisa quando nós não vigiamos faz muita coisa quando nós não somos perseverantes só aquelas vezes enquanto ou quando as coisas são muito quentes então vamos voltar para a igreja vamos por as coisas certas depois regressamos e deixa andar depois vem mais outro problema vamos voltar para a igreja a igreja não é isso o problema está em nós nós temos que perseverar nós temos que vigiar nós temos que consagrar a nossa vida para aproveitar o bem o bem não não vai somente acontecer nós temos que lutar para isso porque o inimigo não quer que nós ficamos abençoados que a nossa casa é uma casa em ordem ele não quer que os nossos casamentos tenham sucesso ele não quer isso ele não quer que as nossas vidas fiquem tão tristes ele tem sucesso ele quer trazer tristeza vergonha ele quer trazer isso e destruir vez por vez por isso nós temos que vigiar casais que estão aqui faz favor não esquece de orar juntos consagra tem um altar assim em casa da vossa consagração o vosso tempo de vocionar juntos o tempo de concordância juntos em que vocês em conjunto vão vigiar sobre a família sobre os negócios sobre os bens sobre tudo que Deus tem dado a ti amém halleluja vamos ficar em pé vamos ficar em pé glória jesus se alguém não tem não tem valdade assim na na vossa consagração eu quero fazer essa essa apelo neste momento de consagrar a tua vida tua família teus filhos consagrar aquilo que é mais precioso para ti consagrar isso a Deus consagrar significa entregar em que não em que tu não vais ficar responsável mas vai fazer o teu melhor para que aquilo que é mais seja protegido seja guardado aleluia vocês podem fazer isso agora não fique assim somente aceito de uma certa realidade e diz ah pá pronto aconteceu meu filho está longe pronto paciência não 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 é tarde demais não é tarde mas Deus quer que nós levantamos a nossa bandeira quando o inimigo entra com aqueles correntes das águas a bíblia diz que o senhor se levanta a sua estandar então é tempo para levantar aquela bandeira e dizer não não aqui não aqui não esse lugar essa casa esse casamento esse filho esse emprego foi dado por Deus não 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 vai haver roubos aqui não vai haver destruição aqui essa é determinar dentro de ti que tu vais fazer a tua parte para levantar e afastar toda maldade que querem destruir o mais importante da tua vida faz isso faz isso se vocês estão perto dos casais junto a mão para fazer essa compromisso juntos não nós vamos vigiar sobre a nossa família amém se vocês são solteiros vigia sobre a família vigia sobre a igreja sabe que a igreja precisa de santinelas precisa de os que vão levantar a bandeira e dizer não essa igreja não 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 é só a responsabilidade dos líderes é de cada pessoa nós temos que vigiar sobre essa a nossa igreja sobre os falecimentos sobre as nossas amizades quando nós não é olhamos para aquele leão nós vamos confrontar aquele leão aqui não não ouço colúnias não ouço mormonação não ouço sai sai aqui não minha cabeça não é cachorro de lixo sai começa afastar afastar se não um a um vai começar a picar 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 tenho visto famílias parece um a um ninguém faz nada além de oh pois pena não somos espectadores somos sentinelas temos que vigiar temos que levantar a bandeira temos que dizer não aqui não para ganhar novamente porque eu vejo que famílias unidas eu vejo isso no espírito eu vejo o retorno dos filhos pródigos eu vejo isso mas aquele pai dos filhos pródigos ficaram vigiando ficaram assim olhando sempre à procura do seu filho a voltar ficaram na ficou na brecha temos que ficar na brecha amém aleluia oh glória levanta a bandeira levanta a bandeira levanta a bandeira declara sobre a tua família eu e a minha família se veremos o senhor levanta essa estandarte dizer não o inimigo não vai roubar daquilo que Deus me deu não levanta aquela estandarte levanta esse estandarte oh aleluia glória e teu nome Jesus obrigado Jesus obrigado Jesus amém pai espírito santo capacita cada um com olhos de discernimento com olhos de sabedoria com um coração de valente tão corajoso tão persistente para que esse combate seja senhor aquele combate que vença todos os lados do inimigo e não estamos de graças em nome Jesus amém amém amh amém 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 Legenda Adriana Zanotto